Iara, guardiã de nossas águas. Produção, Sociedade das Artes. Direção e roteiro, Henrique Vieira Filho. Apoio, Prefeitura Municipal de Serra Neve. Realização, Lei Paulo Gustavo. Ministério da Cultura, Governo Federal. Curos de paz e beleza. Inaugurada em 2024, a Residência Artística do Circuito das Águas realizou um espetáculo de canto e dança, com belas histórias e exposição de artes plásticas pela defesa das nascentes e fontes da região. E eu tinha junto com a gente, cantando essas belas músicas com essa linda voz que ela tem. A proposta do evento é aproveitar o mês de maio, que é conhecido como Mermaid, uma mistura de Mermaid, sereia e maio. É um mês em que você celebra o serenismo, celebra a figura da sereia na cultura mundial. E a gente vai pegar essa figura da sereia para poder falar sobre a Iara, que é a nossa sereia mais conhecida da cultura brasileira. E ela protege as águas dos nossos rios, dos nossos açudes, dos nossos engarapés, todos os corpos d'água são preciosidade. O nosso Brasil, ele é abençoado com águas cristalinas, águas sagradas, que a gente vai celebrar nos eventos de hoje. E ter um pouquinho mais de consciência para que a gente possa cuidar do nosso maior tesouro, que são as nossas águas e a natureza. Vou me deitar e meus olhos fechar, para em outro mundo despertar. Novos caminhos para desvendar, novas dimensões que vão surgindo. Debaixo d'água eu posso cantar, pelo ar sou capaz de voar. São novos mundos para desgravar, novas portas que vão se abrindo. São mensagens a se descifrar, e sinais que possam me guiar. Quando eu enfim despertar. Tem tantas nascentes em Serra Negra, que, quando criança, eu dizia que se ficar com sede, é só abrir um buraco no chão que a água jorra. Iará, Iará, porta-voz da natureza, nos conduza a um mundo de paz e beleza. Essa daqui é a famosa que faz venta nos olhos. Exato. Além das propriedades físico-químicas, digamos assim, até as propriedades espirituais, né? Como era dedicada a Santa Luzia e toda uma história em relação aos olhos de Santa Luzia e tal, popularmente ficou associado com algo que faz venta a vista. Isso está dentro das características oficiais aqui na divulgação da prática, né? Mas pode ir para todo serano, vai chegar aqui e fazer isso. Vou pegar e gravar os olhos. Não está aos olhos, mas se você olhar ali, ele fala de infecção de pele, né? É verdade. Então ele fala da parte da infecção de pele ali e o nosso maior órgão é a pele. Sim. Então está tudo muito misturado aí nesse processo. E as duas pontas a gente viu também que ela é levemente laxante. Sim. Então tem algum mineral aí que leva essa parte de laxante. Essa é uma coisa interessante, né? Eu vejo que a gente mora na cidade, chega de várias fontes. Com o tempo, cada família vai escolher uma ponta preferida. Normalmente, para o nosso efeito laxante, para algumas pessoas, dependendo da ponta, tem um efeito maior. Para outras, nem tanto. Então a família, às vezes, vai escolhendo a sua preferida, digamos assim, para abastecer a casa. Legal. Vamos estudar aí qual que é o minério que dá esse efeito laxante. Sim. Efeito laxante. Bora provar. É, provavelmente, para receber uma temperatura mais gelada. Uhum. Ali a maioria estava em torno de 20, 21 graus. Essa aqui já deve estar nos 18 graus. Sim. Você percebe. E o ambiente aqui também, como você vê que ela é meio maçoca assim, ela também tem um clima mais ameno, né? Com certeza que sempre é muito fresco. Sim. A natureza está muito próxima da gente. E a cidade, apesar de ser montanha, né? Eu imagino que é frio, mas daqui é bastante quente. Mas, os ambientes como esse, o mercado da beleza, tem uma diferença de temperatura bem interessante, né? E a água também. Mesmo lá que viu, de onde ela vem, né? Acho que não é tão próxima, né? Mas, ainda assim, acho que o próprio local em que ela é coletado, pode ajudar na temperatura. Da próxima vez, a gente tem que convidar um geólogo. Porque a gente consegue enxergar aqui a camada da geologia, ó. Sim. Aqui a gente consegue enxergar, lá também a gente consegue enxergar. E, com certeza, eles dariam uma aula pra gente nessa parte da geologia. E mostrar aqui a água. E quando o André, que estava lá na palestra, falando que ele guarde o sedimento, exatamente a gente entender aonde está passando a água. É interessante que, às vezes, uma pessoa da cidade grande, digamos assim, às vezes, olhar o caminho que a água faz, pode ficar. Por isso, viu, na terra, na outra ponte, falar como, não como, né? Como desconfiado da contabilidade, né? E, na verdade, faz toda a diferença do caminho que ela faz. Sim, que, na verdade, as pessoas, elas vêem um poço, a gente fala que é um buraco, né? Aquilo é um buraco. Enquanto a gente não tem a liberação da Agência Nacional de Mineração, ele é um buraco. Depois, ele vai se tornar uma água mineral. Só que isso aqui, que a gente está vendo aqui, está no poço. Só que a gente ainda está conseguindo ver, né? É impossível a gente ver. Mas, exatamente, imagine, numa proporção muito menor, você está aqui em cima, perfurando, e aí você está vendo todas essas camadas de rocha. E é isso que faz a diferença da água. É isso que faz migrar os minérios. Pera Negra, a gente até brincava antigamente. Dizia que, para construir uma casa, você faz um buraco no chão, já saía água. Aí, tem que esperar a análise para ver se vai ou não, digamos, se adianta a construção, se vai transformar e refletir em outra oportunidade, né? Não é à toa que a gente está no circuito das águas, né? Vamos lá, Tão. Valeu, Júlio. Legal. Só para que eu vou te agradecer toda essa aula. A aula de ontem é a aula de hoje, né? Hoje está mais na prática, vivenciando as águas locais. De uma forma bem amadora, vamos no tintinho aqui. Viva! Às vezes, mesmo sem conhecimento, a gente consegue apreciar o sabor, né? É, e deixamos, vocês que estão aqui da região, faça esse teste. Pega as águas de diversas fontes, pega o seu melhor café que você gosta e faça. Pega o seu chá e faça. E você vai ver a diferença de paladar. Água não é tudo igual e água não é só para hidratação. Água para humanizar, água para a gente trabalhar. Fora, a gente está falando de bebidas, mas olha aqui falando de pele, de óleos. Então, tem várias coisas que a gente pode sim estar trabalhando. Obrigada, viu? Obrigada, viu? A gente está falando de bebidas, né? A gente está falando de bebidas, né? A gente está falando de bebidas, né? Aleluia! 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 O que é isso? 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 Aleluia 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 O que é isso? 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 Que é isso. que se beneficia dessa água, né? Você é mais limpo. É o que a gente pede, vamos dizer, para as pessoas. Tratar melhor a nossa Alto da Serra, né? Nossa montanha aqui, que é... Temos uma riqueza dentro dela, tanto de vegetação, quanto beleza, né? É um ponto maravilhoso. Sem dúvida. Tem vista, né? Para as outras montanhas. E tem uma vegetação única aí dentro, né? Eu falo que a gente que costuma, de vez em quando, entrar nas trilhas aqui do Alto da Serra, a gente vê o tipo de vegetação que tem só aqui. Serra Negra, não tem outro lugar que tenha. A Iara surge com voz celestial, guardiã das águas das nascentes, terçárias da vida, convoca a preservar a vida deste planeta. Temos que salvar Iara, Iara, guardiã de nossas águas, defende as nascentes numa luta sem prégua. Iara, Iara, porta-voz da natureza, porta-voz da natureza, nos confusa, com o mundo de paz e pobreza. Ouça, Iara, nas águas a cantar. Eu vi no manho o sol na cachoeira, seitada na beira do rio. Olhem do nírio, nírio lé, olhem do nírio, nírio lá, olhem do nírio, pra enfeitar o seu colar. Olhem do nírio, nírio lé, olhem do nírio, nírio lé, olhem do nírio, pra enfeitar o seu colar. Pessoal, estamos aqui na Cachoeira dos Sonhos, em Serra Negra. Vamos fazer aqui uma entrevista muito especial pra falar um pouco mais da ecologia, da importância das águas. E vamos falar com quem mais entende do assunto que são as sereias, que defendem as águas, defendem a natureza. E vieram aqui pra Serra Negra justamente pra fazer uma defesa ainda mais clara e de uma maneira lúdica, muito gostosa. Vou nos ensinar um pouco mais sobre a importância de preservar as águas. Vou afastar um pouquinho pra vocês verem essa beleza que é as caudas aqui da sereia provando. Eu sou de verdade, tá vendo, pessoal? Quem disse que sereia não existe? Temos duas aqui pra provar que são bem reais, mais reais que muitas coisas que a gente imagina. Então, vocês que são a própria natureza, que vocês podem ensinar pra gente, humanos, o que eles poderiam fazer aqui pra deixar preservar mais ainda a água? Qual mensagem que você gostaria de mostrar pro pessoal aqui de Serra Negra? Olha, humanos, nós pedimos de todo o nosso coração para que vocês repensem a sua realidade, a sua relação para com as águas. Nós, sereias, dependemos 100% das águas pra sobreviver. Mas vocês, humanos, não são muito diferentes nisso. Afinal de contas, vossos corpos são feitos de 72% de água. A água é o berço da vida. Ela é a maior riqueza que nós temos. Todas as formas de vida dependem da água pra sobrevivência. Os vegetais, os animais e os humanos também são animais. Eles também precisam da água diretamente pra sua sobrevivência. a gente começa um erro muito grande de não pensar a respeito da água porque é um recurso abundante. Mas nem todos os países têm a sorte que o Brasil tem de ser tão rico em águas. Então, a gente tem que encarar as águas como riqueza. É um recurso essencial que nós temos brotando no nosso solo. Isso é a maior riqueza que a gente pode ter. Mas é claro, se a gente não observar a água tal qual um recurso esgotável, em algum momento a gente corre o risco de ficar sem. E uma vez sem água, acabou a vida das sereias, dos animais e dos humanos. Não cometam o erro de pensar que vocês não são 100% dependentes da água só porque moram na terra. Todos nós precisamos de água e é nosso dever protegê-la para que nunca falte para ninguém. e é nosso Amém. Amém. Amém.